Bom dia a todos, deputado estadual Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa, dando início à audiência pública convocada com a finalidade de discutir, debater com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com a Procuradoria Geral do Estado, dando início a uma série de audiências públicas relacionadas a outras questões referentes às carreiras, ao trabalho dos servidores militares, mas principalmente relacionado ao concurso público. Presentes os senhores deputados Luiz Martins, membro titular da Comissão de Servidores Públicos, a excelentíssima deputada Marta Rocha, que foi a solicitante da audiência pública, deputada Marta Rocha, que tem tido um mandato também muito combativo, vocacionada para os temas da segurança pública, mas tem sido muito combativa no que diz respeito à garantia jurídica dos concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro. Também presente o deputado Giovanni Ratinho e o deputado Marcelo do Seudino, deputado Giovanni Ratinho também atuando muito na questão do concurso, deputado Marcelo do Seudino, meu amigo, também sempre presente em todas as questões relacionadas aí às forças de segurança, em especial à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a presença do Procurador do Estado, o doutor Fernando Barbalho, que é o responsável pela Procuradoria, responsável no que diz respeito aos concursos públicos e as temáticas relacionadas ao servidor público. Tem justiça seja feita, nós tivemos muitos problemas com a PGE desde o início do mandato e agora com o doutor Bruno Dubê e com o doutor Fernando tivemos uma mudança de paradigma no tratamento com a PGE, sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento da lei que é de minha autoria com outros deputados, deputados relatores aqui, deputada Marta Rocha foi relatora da lei e que suspendeu a validade dos concursos públicos e acabou sendo um grande pano de fundo para todo esse debate, o que permite inclusive nós podermos estar debatendo aqui todas as questões relacionadas a concursos, nesse caso aqui em especial, concurso de 2012, 2014, 2015. Quero agradecer a presença do Coronel Bombeiro Militar Polito, chefe de gabinete do secretário, né, Coronel Polito? Agradecer a presença daqueles que são a razão de estarmos aqui, que são os representantes dos concursos, especialmente Soplinio Chevran, que representa o concurso de guarda-vidas 2015, também o Cristiano Caldas, representante do concurso de motoristas 2012 e o senhor Evandro Ferreira, representante do concurso de técnicos de enfermagem 2014. Apresentado todos os presentes, eu dou início aos trabalhos, cumprimentando a todos e passando a palavra para uma questão de ordem ao nobre deputado Luiz Martins. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Rodrigo Amorim. É uma honra participar como membro da comissão dos servidores presididos por vossa excelência. Mas como havíamos conversado, eu e o senhor, deputado Rodrigo Amorim, ontem eu fui tratar de um assunto com o Coronel Leandro, secretário de Estado de Defesa Civil, e até justificar aqui que ele me avisou que já havia uma vistoria programada em Japeri, por isso a ausência dele, mas está muito bem representado pelo Coronel Polito. Dizer o seguinte, deputado, e agradecer. A conversa foi excelente, eu tratei de vários assuntos e chegou-se ao assunto da questão dos bombeiros, dos concursados, de 12, 14 e 15, que vossa excelência também tem discutido na comissão dos servidores. E eu quero dar uma boa notícia para todos e agradecer também a interveniência do presidente André Ciliano. E você foi um lutador por essa causa, Rodrigo Amorim. O Coronel Leandro me garantiu que irá chamar os concursados de 2012, 14 e 15, como vossa excelência tem lutado tanto, e dando prioridade a esses concursados. Acho que a partir do mês que vem, acho que o Coronel Polito pode explicar até melhor, serão chamados todos esses concursados. Então é a vitória da Assembleia Legislativa, dos deputados e principalmente da comissão dos servidores presididos por vossa excelência. Essa era a questão de ordem. Eu acho que é uma vitória de toda a LERJ, presidida pelo presidente André Ciliano. Obrigado, deputado Luz Martins. Eu, de fato, o presidente André Ciliano tem sido um grande companheiro também nesse sentido. Tem realizado inúmeras audiências públicas, tem realizado audiências com os órgãos envolvidos. E mais do que isso, fruto da boa gestão, da austeridade, da economia de recursos públicos, a Assembleia Legislativa permitiu o chamamento desde 2019. Já na ESDE dessa lei, na vigência dessa lei que eu me referi anteriormente, a Assembleia Legislativa permitiu não só pelas diligências, pela articulação política, mas principalmente arcando com os custos de muitos servidores, sobretudo da segurança pública, que foram convocados. E eu cito alguns. Na Polícia Civil, oficiais de cartório, papiloscopistas, peritos papiloscopistas, Polícia Militar também e outras carreiras, expansão do programa Segurança Presente, que tem sido possível graças ao repasse do nosso duodécimo, da economia, fruto da austeridade, da boa gestão dessa casa. Quero cumprimentar também, vossa excelência, deputado Luiz Martins, que desde o primeiro dia de trabalho aqui nessa comissão, se arvorou de ser um grande defensor, como já fazia ao longo dos seus mandatos, do servidor público e também do concurso público. Vossa excelência me procurou diversas vezes para que nós pudéssemos tratar pontualmente cada caso e não foi diferente com esses concursos do Bombeiros que estão em aberto. Então, parabenizar a diligência de vossa excelência, uma grande conquista e dar seguimento, ouvido do Coronel Polito, todas as questões relacionadas a esses concursos e outras temáticas também que estão em aberto. Mas, desde já, agradecendo e saudando vossa excelência, deputado Luiz Martins. Passar a palavra rapidamente... Presidente, eu só vou me justificar que eu estou num evento aqui em Nova Iguaçu, da Secretaria de Estado de Turismo, Cruz Artesão, então não vou poder participar de toda a audiência. Mas, como vossa excelência sabe, eu estou sempre de acordo com as suas decisões na presidência e servidor. Se tiver que votar alguma coisa, estou junto com o voto de vossa excelência. Obrigado, deputado Luiz Martins. Vou passar a palavra para a solicitante... Presidente, questão de ordem, eu posso... Passar a palavra, deputado Dino, depois vossa excelência, mas passar a palavra para a deputada Marta Rocha, que foi a solicitante dessa audiência e, na sequência, para o deputado Marcelo Dino. Deputada Marta Rocha. Deputada Marta, nós não estamos conseguindo ouvir. Vou passar, então, para o próximo deputado, o deputado Marcelo Dino. Bom dia, presidente, bom dia, coronel, bom dia aos nobres deputados, bom dia a todos presentes. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, essa rica oportunidade de poder estar hoje aqui, duplamente, como servidor e como impulsão militar, na área de segurança pública, é uma das nossas bandeiras. Então, eu parabenizo ali o presidente Rodrigo Antônio, a iniciativa, a doutora Marta Rocha também, nosso delegado, Giovanni Ratinho, meu grande amigo e parceiro. Estão todos aí presentes, principalmente aí os guerreiros que estiveram lutando ao longo do tempo. Meu pai foi bombeiro. Quando eu nasci, meu pai estava queimado no hospital do bombeiro. Então, para mim, é muito gratificante hoje poder estar como deputado lutando por todas as pessoas, os guerreiros aí. E eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, o deputado André Siciliano, realmente vem nos ajudando muito, a relação à casa, nos dá a liberdade para nós estarmos lutando. Quero agradecer ao nosso governador, Claudio Castro, que prontamente vem nos atendendo também, entendendo todas as demandas, revendo todas as injustiças que vêm sendo feitas ao longo desses anos. Quero agradecer ao nosso coronel, ao nosso comandante, ao nosso secretário, que, vou falar uma coisa para você, vem fazendo um trabalho sensacional. Todas as vezes que eu ligo para ele, prontamente me atende, me dá resposta, todas as demandas quando vem chegando. A gente tem nossos parceiros lá, que a gente vem lutando, que o Jornal da Estrada, que traz todas as demandas, a galera da Santa Cruz junto, e ele vem falando. Eu estive conversando também, essa semana, com o coronel, onde ele colocou a nossa secretária, e ele colocou a Marcial. De imediato, como muito bem colocou já o nosso Luiz Martins, nosso deputado também, ele assegurou a chamar os 300 concursados, de 2012, 2014, 2012, 2014, e o INSE, de imediato. Isso é muito bom. Onde também ele deu uma excelente notícia da construção do novo hospital do Bombeiro, que realmente, você vê, eu tenho 51 anos e meu pai estava lá, exatamente quando eu nasci. E é de suma importância, nesse momento, principalmente quando chega aqui, o coronel aí, que já está no final de carreira, já... Brevemente, indo para a casa, é bem novo aí, mas todos nós vamos usar. Eu uso o HCPM, o senhor vai usar o hospital do Bombeiro. Então, nada mais justo, porque realmente dá uma tranquilidade no final para todos esses que dão a vida, né? E perdemos muitos guerreiros aí ao longo desse tempo. Então, quero dizer, meu total apoio, parabenizar a V. Exª, presidente, por essa audiência pública, a deputada Marta Rocha também, e dizer que estou junto. Segurança pública é a minha bandeira. E eu tenho um acordo com o governador. Falei com ele. Nós somos parceiros, faço parte da base do governo, mas estarei lutando todos os dias. Infelizmente, existem algumas coisas que vêm de Brasília, e a gente tem que entender, mas eu estarei aí tentando, de todas as formas, junto ao governador, para que possamos entrar em um acordo com Brasília, para que os nossos guerreiros não sintam tanto a reforma previdenciária e muitas outras coisas estão por vir. Pode ter certeza que é o meu total apoio. E a minha parceria, o meu compromisso com todos vocês, que estão aí, outros que estão entrando agora, os que estão na ativa, mas não podemos deixar o que possamos ter, para perder direitos. O coronel, por exemplo, se tiver um imposto acima a cair, ele vai perder os 20% quando for para a reserva. Então, automaticamente, nós vamos estar lutando para que isso não aconteça, tanto para os coronéis, quanto para os braços. Eu sou soldado da Polícia Militar, e a minha meta aqui é lutar pela segurança pública, porque eu sei que, quando nós temos um servidor satisfeito, nós teremos um servidor trabalhando bem e servindo bem à população. Presidente, parabéns, parabéns a todos. Pode contar comigo, um abraço a todos. Fiquem na paz. Estamos juntos. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, também para o deputado Ratinho. Mas, antes, deputada Marta Rocha, eu gostaria só, para a gente começar a entrar no tema técnico, de fato, e eu acho que isso vai contribuir com a fala inicial de Vossa Excelência. Eu quero, em primeiro lugar, deixar muito claro aqui a relação de carinho e admiração que eu tenho com o coronel Bombeiro Militar Polito. Tivemos juntos, em algumas ocasiões, no âmbito da CPI, dos incêndios e admiro a trajetória de Vossa Excelência na carreira militar e a conduta de Vossa Excelência também durante o momento em que tivemos compartilhando ali na CPI dos incêndios. Então, dizer que o que, por ventura, possa falar de agora em diante não é nada no âmbito pessoal, muito ao contrário. Tem toda a minha admiração e meu respeito por Vossa Excelência. Mas, em primeiro lugar, quero deixar claro que o convite foi destinado ao excelentíssimo secretário de Estado, coronel Leandro Monteiro. Então, me causa espanto, perplexidade e até uma constatação de desrespeito ao Parlamento Fluminense o secretário Leandro deixar de comparecer a um convite formal da Assembleia Legislativa com tanto tempo de antecedência solicitado por uma deputada da envergadura da deputada Marta Rocha no âmbito de uma comissão que está intimamente ligada ao corpo de bombeiros militares, assim como as demais forças. Então, ele dizer que está fazendo uma vistoria em realengo me parece, no mínimo, de respeito com esse Parlamento. Então, desde já, sei que o coronel PEM é bombeiro militar polito, vai nos dar muitas explicações e vai trazer muita luz aqui às discussões, mas, desde já, não temos quórum no âmbito da comissão, embora essa seja uma audiência pública, mas também uma sessão da comissão de servidores, não temos quórum para deliberar a convocação. Poderia fazê-lo desde já, porque na aprovação do grupo de trabalho foi determinado por unanimidade por todos os membros da comissão que as convocações para aqueles que fossem convidados e não comparecessem já estariam aprovadas. Mas, dependendo de como seja aqui o quórum e também as explicações do corpo de bombeiros militares, a gente delibera, se for o caso, na próxima quinta-feira já está consignada, peço que a secretaria da comissão já conseguine para a pauta da próxima sessão a deliberação da convocação do coronel bombeiro secretário de Estado do Corpo de Bombeiros Militar Leandro e que ele possa na sua agenda não ter nenhum compromisso e nenhuma vistoria nem algo do tipo porque, ao que eu saiba, não houve nenhuma emergência que exigisse a presença do secretário Leandro lá em Realengo. Profundo desrespeito registrado desde já com o Parlamento Fluminense. Faço isso com toda a tranquilidade do mundo. Faço minhas as palavras do deputado Marcelo Dino, sou, antes de mais nada, amigo do governador Cláudio Castro e sem dúvida nenhuma dentre os 70 um dos que mais tem relação pessoal com o governador Cláudio Castro e atua institucionalmente como vice-líder de governo. Mas isso me permite também agir com a imparcialidade necessária como nesses casos aí e no próprio caso do concurso público que foi negligenciado pelo governo do Estado muito tempo como vimos aqui desde 2012 concurso representante de concurso e que justiça seja feita. o governador Cláudio Castro está tendo a coragem necessária para enfrentar temas tão sensíveis como por exemplo o mais clássico deles a convocação que se aproxima do concurso da CEAP desde 2003, 2006 e 2012. Então todos os nossos louros os nossos méritos e aplausos ao governador Cláudio Castro. Mais um motivo que a presença a ausência do secretário aqui é um desprestígio não só com o parlamento mas com o próprio governador que é o chefe do poder executivo. nesse sentido quero agradecer a presença do procurador de Estado doutor Fernando que ontem o procurador-geral doutor Bruno disse que estaria confirmou a presença disse que estaria nos assistindo mas que para dar as explicações necessárias ao concurso como é de praxe existe um segmento da procuradoria específico todos os processos inclusive a mudança de entendimento no recente parecer da PGE foram da lavra do doutor Fernando então diferente do secretário Leandro não é uma ausência falei com o secretário com o PGE ainda há pouco e que designou ninguém mais competente do que o próprio doutor Fernando de quem é que é inclusive o autor do signatário do parecer que muda o entendimento tão sonhado por nós então deputada Marta sem me estender muito essa notícia é uma notícia que nos alegra que efetivamente vão chamar mas eu quero deixar aqui olha e vou disponibilizar para o gabinete de vossa excelência para os deputados e para todo o público que nos assiste que eu tenho um ofício do dia 25 de maio do gabinete do secretário de estado da defesa civil e comandante do bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro dizendo que no que diz respeito às vagas existirão vagas para aprovados nos certames realizados na corporação para cargos efetivos conforme determina a lei 9027 de 2020 que é justamente a prioridade dos concursados para o chamamento de bombeiros voluntários a resposta é não existirão vagas reservadas para aprovados em certames anteriores então esse é um ponto o segundo ponto também do dia 25 de maio tem um ofício o ofício 17457244 também do gabinete do secretário dizendo que em relação ao concurso de 2015 cumpre registrar que não há medida administrativa no sentido de realizar chamamentos aprovados em outros concursos ou seja até poucos dias atrás não havia sequer sequer medida administrativa para o chamamento então a gente precisa ir além do que simplesmente uma narrativa que vai chamar aqui a gente tem que tratar com aspecto técnico com a presença da Procuradoria Geral do Estado sabendo em que termos isso acontecerá quando acontecerá frente ao regime de recuperação as vagas que foram autorizadas então é importante que a gente dê uma resposta para não ficar parecendo um ódio ao secretário Leandro ao bombeiro militar e dar uma resposta efetiva não só aos concursados mas ao cidadão fluminense que em última análise vai passar a ter um serviço público de melhor qualidade então passar pedindo escusas desde já pela demora pelo excesso de palavras mas a minha querida deputada Marta Rocha Bom, bom dia a todas e todos eu quero mais uma vez cumprimentar o nosso presidente deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Martins deputado Marcelo Dino deputado Giovanni Ratinho cumprimentar aqui o corpo de bombeiro na figura do coronel Polito cumprimentar o procurador da procurador do Estado doutor Fernando Barbário com quem eu já tive oportunidade de estar presente em outras lutas e cumprimentar aqui individualmente todos aqueles que representam o corpo de bombeiros aqueles que fizeram esse concurso e quero me solidarizar com o entendimento colocado aqui pelo deputado Rodrigo Amorim não há agenda mais importante hoje a não ser não apenas por haver um convite do legislativo e a função do executivo prestar contas ao legislativo mas nós temos nós estamos tratando de vidas de pessoas vidas que estão suspensas sem qualquer solução desde o ano de 2010 portanto há uma década essas pessoas buscam uma solução para uma situação legítima na qual foram aprovadas no concurso público então com todo o respeito ao secretário da Defesa Civil não me parece pertinente que a vida das pessoas seja colocada em segundo plano de uma fiscalização de uma auditoria seja lá uma supervisão seja lá o nome que se tem então já quero deixar aqui registrado o meu descontentamento quero deixar registrado aqui presidente sem nenhum tipo de agressividade ou de resposta mas se o corpo de bombeiro não apresentar as respostas que são necessárias eu farei um caminhamento para a convocação do secretário porque respeito a participação e a atuação de todos os parlamentares mas a mim não me satisfaz dizer que serão chamados serão chamados esses servidores estão ouvindo isso há uma década serão chamados é muito pouco para a gente oferecer como resposta a esse problema que esses profissionais estão passando então já vou encerrar porque acho importante ouvir o corpo de bombeiros o que nós precisamos responder aqui hoje é ao contrário do que foi dito ao presidente da comissão através de expediente próprio de requerimento de informações que disse que não havia nenhuma tratativa para a convocação essa convocação se dará quando em que dia todos serão convocados qual o critério de chamamento porque talvez nós aqui do legislativo possamos contribuir de alguma maneira para o chamamento de um número maior de profissionais então vamos aproveitar e aí doutor Fernando eu quero lhe agradecer eu lhe agradecer pessoalmente e você irônica que é um traço da minha personalidade eu fico muito desconfortável quando a gente vê algumas vezes os posicionamentos da procuradoria que muitas das vezes esquece que estamos tratando de vidas eu sei do compromisso da procuradoria de zelar pelo governo pela zelar pela boa decisão jurídica mas que bom que a douta procuradoria entendeu e olhou dessa vez a vida das pessoas não colocando em risco a administração do governo mas entendendo com sensibilidade que nós estamos tratando aqui de vidas que vidas estão suspensas desde 2010 então vou me encerrar agradecendo a procuradoria por esse entendimento e esperando verdadeiramente que nesse momento o corpo de bombeiro possa nos oferecer todos os esclarecimentos que são necessários para resolver esse grave problema que se arrasta desde há uma década e quero dizer que o que essas pessoas fizeram foi tão somente cumprir o edital foi só isso que elas fizeram abandonaram seus empregos abandonaram muitos deles sua vida profissional hoje passam por graves problemas financeiros num momento de difícil de inserção no mercado de trabalho então o mínimo que nós podemos ter é respeito com essas pessoas e buscar de uma forma definitiva a solução dos problemas obrigada mais uma vez parabéns deputada Marta Rocha deputada Marta Rocha se refere aos expedientes antes de passar a palavra para o deputado Ratinho quero deixar claro também aqui que há um requerimento de informações número 228 de 2021 publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de março de 2021 portanto três meses sem resposta o que constitui inclusive crime sem resposta por parte do Corpo de Bombeiros aí podem buscar requerimento de informação número 228 de 2021 do meu gabinete publicado no Diário Oficial em 23 de março até hoje sem respostas por parte do Corpo de Bombeiros com a palavra deputado Giovanni Ratinho também um grande defensor dos concursos públicos tem sido um parceiro aí nos concursos relacionados à polícia militar e outros concursos mais com a palavra do deputado Giovanni Ratinho bom dia presidente Rodrigo Amorim para mim é enorme satisfação estar participando eu não faço parte dessa comissão mas eu me debruço sempre nas causas desses alunos que desde quando cheguei aqui a esta casa legislativa eu atendi com muito carinho e sempre procurando resolver essa causa deles cumprimento também a Marta Rocha uma grande deputada aguerrida que sempre lutou não só para esses alunos que prestaram o concurso do Corpo de Bombeiros mas também de outras instituições também cumprimento o Marcelo Dino um grande amigo conterrâneo da Baixada Fluminense lá meu vizinho e o Luiz Martins no qual eu vou falar sobre também a fala dele que foi muito importante cumprimento também o Coronel Polito que é o chefe de gabinete do Coronel Leandro Monteiro uma pessoa que sempre me atendeu o Coronel Leandro Monteiro e sempre solícito em querer solucionar as demandas que leva da corporação e assim fiquei até triste porque ele não compareceu eu não vi nos noticiários que foi nada urgente para que ele não pudesse estar presente hoje aqui mas eu acho que ele no final vai poder falar sobre o porquê que ele não esteve aqui gente ontem eu recebi esses rapazes o Plínio e o Gustavo e acho que o Cristiano também aqui no gabinete no qual eu quero parabenizar a todos eles porque esses rapazes não deixaram que retirasse o sonho deles ficaram sempre aguerridos lutando para que esse sonho fosse realizado então parabenizo esses rapazes muitos deixaram para lá mas eles sempre lutando buscando às vezes sem ter dinheiro de passagem mas lutando em prol de resolver ser solucionado de uma vez por todo esse caso ontem eu liguei para o coronel Leandro Monteiro e o mesmo me informou que seria convocado 2014 e 2015 e que 2012 ficaria de fora eu quero informar aqui que eu estou com um parecer do corpo de bombeiros que diz que garante a efetivação também dos alunos de 2012 tem mãos aqui que depois eu posso até apresentar os representantes que vieram para audiência do corpo de bombeiros que o coronel Leandro Monteiro talvez não tenha esse parecer em mãos mas eu tenho esse parecer em mãos que garante isso e a minha dúvida também é a seguinte ele disse que irá convocar 2014 e 2015 mas dentro dessas convocações eu quero saber se eles serão convocados temporariamente ou se vão efetivar essa é a minha dúvida e obrigado aí já por me deixar participar dessa belíssima audiência pública que eu tenho certeza que trará bons frutos bem abrir para os cumprimentos começando pelo pelo procurador do estado doutor Fernando Barbalho fazendo as palavras deputada Marta Rocha as minhas palavras também doutor Fernando sempre me recebe com muita bonomia com muito carinho muita hospitalidade na PGE já discutimos vários concursos e sempre muito atento à questão dos concursados então uma honra ter vossa excelência aqui passar a palavra para o doutor Fernando depois vou sugerir aqui deputada Marta Rocha com a sua experiência talvez seja interessante que também os representantes dêem sua saudação inicial e deixar o coronel o coronel Polito depois de ouvir esse primeiro apanhado que eu acho que é mais interessante para que ele forme as convicções e saiba ali pontuar na sua fala então passar a palavra para o doutor Fernando cumprimentando vossa excelência desde já muito obrigado presidente cumprimentar todos os deputados presentes agradecer as palavras carinhosas da deputada Marta Rocha para a procuradoria procuradoria nem sempre está numa posição agradável mas a diretriz da gestão é justamente procurar entender o momento sensível do estado a singularidade que o regime de recuperação fiscal impõe a essas questões de pessoal e estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento acho que será mais serei mais produtivo na medida em que puder estar à disposição dos deputados e dos dos participantes da audiência no sentido de prestar esclarecimentos técnicos então agradeço muito a receptividade da procuradoria e fico à disposição para prestar as informações necessárias muito obrigado obrigado doutor Fernando passar a palavra para o Plínio Chevrani uma palavra Plínio as saudações iniciais primeiramente queria agradecer ao presidente da comissão Rodrigo Amorim excelentíssima deputada Marta Rocha deputado Ratinho coronel Polito e o doutor Fernando representante da PGE que foi de suma importância esse novo parecer esse novo entendimento da PGE que trata-se de vidas de concursados aprovados desde 2012 gostaria inicialmente agradecer a oportunidade a que realmente essa audiência pública seja esclarecedora faço das palavras da excelentíssima deputada Marta Rocha e do presidente da comissão Rodrigo Amorim as minhas eu acho que realmente há bastante tempo a gente já recebe algumas informações de que vamos ser chamados que vai haver a convocação eu acho que isso já se estende de um tempo significante e que isso massacra o emocional não só de nós concursados mas de todos os familiares que estão diretamente envolvidos nesse sonho nós realmente dedicamos tempo abrimos mão de bastante coisa para poder enfim ser aprovado num concurso que não é fácil respeitando todos os outros concursos todas as instituições então primeiramente eu queria agradecer de coração essa oportunidade espero que realmente seja esclarecedora a gente tem alguns pontos bem importantes para destacar da convocação dos concursos e a princípio é isso deputado agradeço a oportunidade obrigado destacar a presença já conosco aqui do nobre deputado Flávio Serafini vice-presidente da comissão de servidores públicos dizer que deputado Flávio Serafini no primeiro dia do trabalho dessa comissão deputada Marta Rocha nós conversamos e chegamos à conclusão que seria prudente estabelecermos um plano de trabalho cada deputado membro da comissão tem uma questão mais especial com determinada pauta ou com determinada categoria de servidores mas o entendimento é que a comissão deve valorizar o trabalho dos servidores independente de serem servidores civis ou militares mas o deputado Flávio Serafini fez o deputado que mais acrescentou que mais trouxe conteúdo para esse plano de trabalho numa luta também numa trajetória política sempre voltada à valorização do servidor público pautas como as reposições inflacionárias as perdas salariais progressão de carreira então contribuiu muito e o próprio deputado Flávio Serafini também fez algumas ponderações relacionadas ao corpo de bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro então muito honra a presença do vice-presidente ontem à noite conversamos também sei que ele está envolvido agora nesse momento com outras comissões e outros trabalhos aqui da Assembleia Legislativa deve estar se dividindo remotamente aí mas a presença de vossa excelência muito nos honra e valoriza o trabalho dessa comissão então vou pedir licença aqui ao Cristiano e ao Evandro que o Plínio já teve a palavra antes do Cristiano e do Evandro falarem passar a palavra ao deputado Flávio Serafini obrigado presidente quero começar parabenizando vossa excelência por fazer essa audiência pública sobre o tema tão importante eu sou um defensor do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro sei da importância do seu papel talvez poucas instituições tenham tão evidenciado na sua vocação a defesa da vida como corpo de bombeiros então é o que a gente tem de mais importante e por isso é uma instituição que a gente está sempre atento sempre buscando atuar fortalecendo seus membros que constroem com seu trabalho a corporação eu gostaria só de declarar aqui o meu apoio a esse debate que vossa excelência organiza participação da deputada Marta Rocha participação do deputado Giovanni Ratinho principalmente participação de todas essas pessoas que se esforçaram que lutaram por um concurso público que estudaram que conseguiram um bom resultado e que ainda não foram reconhecidos esse é um drama que a gente tem enfrentado em decorrência do regime de recuperação fiscal mas é um drama que tem que ser superado porque a gente tem vacâncias a gente tem possibilidade de fazer com que profissionais entrem sem que isso signifique nenhum tipo de responsabilidade fiscal pelo contrário a gente ter serviços públicos consolidados é fundamental para garantir os direitos da população então a gente queria aqui se posicionar a favor da convocação dos profissionais de que se houver um concurso que tem um temporário é que esse concurso tenha como um dos critérios do edital valorizar os profissionais que já foram aprovados em concurso público isso pode fazer legalmente não é direcionar o concurso é você colocar um sistema de pontuação onde a aprovação em concurso público pontue a gente entende que esse não é o ideal o ideal é a convocação desses profissionais que a gente defende mas se não for possível inicialmente que se busque um caminho de mediação onde se valorize esse esforço então presidente obrigado por abrir aqui essa excepcionalidade realmente eu tenho uma reunião agora às 11 horas vou ficar aqui mais 15 minutos mas não queria deixar de me manifestar parabenizando vossa excelência por essa audiência tão importante obrigado deputado Serafine passar a palavra para o Cristiano Caldas que tem assim como o Plínio o Evandro também tem sempre estado conosco aqui desde o início do mandato na Assembleia Legislativa são incansáveis nessa luta assim como outras comissões para outras instituições também de concursados são incansáveis nessa luta aí pela restituição de um direito que lhes é legítimo então passar com muita honra aqui para o Cristiano Caldas para as suas saudações iniciais e cumprimentar o Péricles que está conosco também Cristiano Bom dia senhoras e senhores deputados bom dia senhoras e senhores deputados Adriano Mourinho presidente deputado Serafine vice-presidente deputado Marco Rocha deputado João Bratinho eu estou falando do nosso PGL né Marcelo Dudinho e mais alguns que de repente eu possa estar nesse momento esquecendo confesso um pouco de nervosismo e ansiedade simultaneamente presidente agradecer imensamente a oportunidade que estamos tendo que estamos há anos batalhando por isso para que possamos alinhar e alinhar as nossas questões para as nossas devidas convocações PGE fez a mudança do parecer né a favor da gente enfim outros concursados outros concursos do âmbito estadual conseguindo vitórias e esperamos do fundo dos nossos corações que conosco não seja diferente já passei muito pelo gabinete da deputada Marta Rocha deve estar se lembrando de mim de alguma forma deputado Rodrigo deputado Giovanni que está fazendo parte desse pleito nosso e é isso só temos a agradecer porque foi muita luta desde 2016 2018 nós vemos nós estamos vindo aí nessa batida para para as nossas convocações e é isso muito obrigado senhores parabéns Cristiano pelas palavras pela luta de sempre passar a palavra para o Evandro para as saudações iniciais bom dia bom dia a todos bom dia bom dia a todos bom dia bom dia bom dia a todos os parlamentares agradecer muito pela oportunidade agradecer a presença do corpo de bombeiros agradecer a presença do procurador e pela sua nova mudança de entendimento que foi uma batalha também uma luta árdua mas graças a Deus foi vencida e a gente gostaria de esclarecer como os senhores parlamentares falaram de uma data de uma da convocação porque muitos aqui já estão ansiosos até para se programar para se ocorrer algum curso de formação porque sabemos que o curso de formação também é árduo mas estamos aí para vencer essa batalha e todos só com um objetivo além de concursos diferenciados mas só temos um objetivo a convocação e a luta nossa é para ir efetivo que já tem essas vacas desbloqueadas pelo governo e mais uma vez meus agradecimentos aí e que possa ser esclarecedora essa audiência que possa vir aí vir uma data um mês em breve aí e todos possam estar nessa honrada instituição e salvando vidas em breve vidas alheias que queiram salvar e obrigado por tudo aí obrigado por todos os parlamentares mesmo pelo apoio aí pela causa aí que é justa que em breve conseguiremos obrigado por tudo e agradeço obrigado 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 evandro pela participação passar a palavra para o também amigo pericles que sempre conosco aqui na assembleia legislativa que é representante do concurso soldado combatente de 2014 bom dia pericles passar a palavra para as saudações iniciais pericles nos ouve pericles bem acho que o pericles está com algum problema de conexão não está nos ouvindo está sem som a gente está sem teu áudio pericles a gente está sem teu áudio tenta tenta resolver aí teu problema de conexão que eu vou agora está conectando o seu áudio esperar mais pode falar pericles não não está indo não está indo mas deixa já pericles está acompanhando aqui vamos ver se ele consegue resolver em breve passar saber se o se o passar a palavra para o coronel bombeiro polito e para dar dinamismo à comissão aquele que quiser fazer alguma intervenção pode usar aqui o chat do próprio zoom ou levantar a mão que a gente tenta da melhor forma possível dar dinamismo aí obviamente garantindo o direito de fala de todos agradecer a paciência do coronel polito mas considero que essa seja a melhor forma porque vossa excelência tem assim um apanhado geral das impressões de cada um e como vossa excelência é a estrela de hoje é mais importante que fale depois que que tem aí as impressões de todos primeiro então passar a palavra para o meu amigo coronel bombeiro militar polito bom dia a todos gostaria inicialmente de agradecer a comissão a convocação corpos bombeiros recebeu agradecer as palavras do deputado Rodrigo Amorim quando fez referência a minha pessoa a senhora deputada Marta Rocha que sempre nos recebe de maneira muito positiva na na alerje para defender os interesses tanto da corporação quanto da população fluminense e já dizer que as boas notícias hoje o próprio deputado Luiz Martins fez uma questão de ordem no início da nossa reunião já adiantou algumas informações que nós temos para passar para para os concursados para as pessoas que foram aprovadas em concurso e que tem realmente a expectativa de serem convocados como já foi dito na reunião nós temos hoje após essa revisão do entendimento que a Procuradoria Regional do Estado tem em relação aos prazos a suspensão e as validades dos concursos o concurso de 2012 que é referente a bombeiros motoristas o concurso de 2014 que é combatentes 2015 que são os auxiliares de enfermagem o pessoal do nosso corpo de saúde esses três concursos hoje estão no espectro em que há possibilidade realmente de convocação para que eles façam parte do quadro permanente do corpo de bombeiros excelência pode repetir coronel polito por favor quais são os concursos é o concurso de 2012 referente a soldados motoristas o concurso de 2014 referente a combatentes e o concurso de 2015 que é um concurso referente a técnicos de aliás 2015 guarda-vidas 2014 técnicos de enfermagem estou olhando aqui 2012 motorista em 2014 nós tivemos uma convocação de 2012 de 180 motoristas em 2014 mesmo tivemos um concurso para 400 vagas para bombeiros combatentes e também para 2014 120 vagas para técnicos de enfermagem em 2015 300 vagas para guarda-vidas deixar claro que todos esses concursos os números de vagas tanto de 2012 que foram 100 vagas ingressaram na corporação 100 militares o concurso de 2014 180 vagas para motoristas ingressaram na corporação 180 motoristas o concurso de 2014 400 vagas de combatentes ingressaram ingressaram e em 2014 também 120 vagas para técnicos de enfermagem ingressaram e de 2015 houve ingresso de 300 e agora em 2019 mais uma convocação de 125 militares então a gente ainda tem a possibilidade dessa convocação e recentemente o Corpo de Bombeiros recebeu a autorização de ter também mais uma convocação de 300 mais para 300 vagas né uma autorização que não depende só da corporação existe um trâmite todo dentro do do estado para que a gente consiga dimensionar esse número e recentemente houve autorização para essas 300 vagas efetivas em paralelo a isso já havia até em virtude da lei que o próprio deputador do Gamborim colocou a convocação dos militares temporários né eles vão fazer parte do nosso corpo mas de maneira temporária então é uma lei que tem algumas restrições em relação ao concurso o tipo de certame que vai fazer como eles vão ingressar na corporação uma maneira diferente né de ingresso na corporação e tudo isso está sendo trabalhado em paralelo a essas 300 vagas que recentemente foram autorizadas para que nós façamos a convocação eu conversei detidamente ontem com o Leandro teve esse compromisso hoje e é um compromisso o Leandro pediu para que eu reafirmasse isso é um compromisso do governador Cláudio Castro é um compromisso do secretário de Defesa Civil do comandante geral do corpo de bombeiros que faça a convocação dessas pessoas que tem o concurso dentro que tem a validade suspensa que podem realmente por esse entendimento da procuradoria geral serem chamados agora os concursos eles têm especialidade uma é para motorista o outro é para guarda-vida o outro é para técnico de fermagem o outro é para combatente e a corporação ela hoje tem um dinamismo muito grande em relação às suas necessidades as necessidades elas vão mudando né de ano para ano de mês para mês então hoje a gente tem uma até o deputado Marcelo Dino colocou aqui uma expectativa de mudança da previdência e uma série de outras questões que envolvem a carreira do militar hoje ativo que faz com que pessoas que hoje tenham condições de se aposentar de irem para reserva remunerada se elas vão pedir se não vão pedir isso abre uma vaga uma especialidade ou não então hoje o que é o cenário atual hoje é muito importante a participação do Corpo de Bombeiros nessa audiência para evitar me disseram isso teve uma informação desencontrada então a informação hoje é que nós estamos dimensionando que tipo de vaga o Corpo de Bombeiros mais necessita para que tipo de especialidade e que número desses especialistas que a gente vai precisar convocar a gente as 300 vagas a gente não tem ainda um estudo finalizado se as 300 serão de motoristas ou se a gente vai ter um número para motoristas um número para combatentes e por aí e daí em diante então a gente está hoje o que a gente está debruçado sobre o trabalho em levantar realmente que tipo de especialista o Corpo de Bombeiros precisa admitir aqui que tipo de função ele vai cumprir dentro da corporação se motorista se combatente se técnico de enfermagem se guarda-vida para que a gente consiga recompor os nossos quadros para que esses quadros estejam adequados ao melhor atendimento que a corporação precisa dar à população fluminense então estamos hoje e eu acredito que dentro da próxima semana a gente já tenha isso concluído para que a gente consiga definir quantos a gente vai chamar de cada especialidade e fixar uma data para essa convocação uma outra questão que é uma questão eminentemente técnica mas que é de suma importância para essa convocação é que no ato da contratação das empresas que fizeram os certames Funcefet acesso público as que foram contratadas lá em 2012 2014 2015 elas tinham um contrato tinha uma vigência com a corporação porque o concurso ele é contratada uma empresa para que se realize esse certame e esse contrato tem prazos e tudo isso e com essa suspensão de prazos o Corpo de Bombeiros está em negociação com essas instituições para saber o que a gente vai fazer se também esses prazos de contratação são considerados suspensos ou se o Corpo de Bombeiros vai precisar fazer uma recontratação para que esse certame tenha andamento a gente já sabe a gente vai ter já na próxima semana o número de pessoas para cada especialidade do que a gente precisa e o que a gente vai convocar agora quem são essas pessoas e que dia a gente depende ainda realmente de um acerto com essas empresas que eram nossas contratadas lá em 2012 em 2014 em 2015 e que hoje ainda vão precisar reativar esse certame para que a gente faça a convocação existem exames específicos motorista a gente precisa avaliar algumas habilidades específicas desses candidatos que foram aprovados que talvez a empresa não tenha concluído então tudo isso está sendo levantado com as empresas que fizeram os concursos que eram as nossas contratadas para que a gente chegue num acordo e saiba realmente quem são as pessoas a serem convocados então para deixar claro nesse momento no que a corporação trabalha quantos serão convocados de cada especialidade eu acredito que agora na próxima semana a diretoria geral de pessoal já tenha concluído esse estudo volto a dizer é um estudo bastante complicado são muitas variáveis a gente tem que saber quem de que especialidade pediu para se aposentar quantas vagas se abriram que tipo de modificação na administração interna a gente fez para abrir ou não a vaga uma necessidade hoje mesmo a gente já vai leloar algumas viaturas antigas na semana passada nós recebemos já também já um aporte de mais 80 viaturas operacionais essas viaturas precisam de motoristas essas viaturas precisam de tripulação então toda vez que a gente recebe material recebe amplia a nossa possibilidade de resposta à população a gente precisa de mais gente mas com qual especialidade com quantas pessoas então isso é de um dinamismo muito grande isso muda muito rapidamente então a gente é um trabalho complicado que envolve muitas variáveis mas que eu acredito que na próxima semana a gente já tenha um estudo concluído para saber quantos são e de que especialidade a partir daí o Corpo de Bombeiros já retomou os acessos a essas empresas que fizeram os certames para saber quem desses que são os aprovados que deverão ser os convocados para compor os nossos quadros o deputado o deputado Rodrigo Amorim citou dois ofícios que a gente fez de resposta é que as respostas elas são muito fiéis muito ligadas a que realmente é o que se perguntou então em uma das respostas havia uma questão ligada aos temporários e a lei que prevê os temporários vou só dar um exemplo ela é muito específica então a gente hoje por exemplo tem um limite de idade para a convocação de 25 anos de idade então hoje se a gente tem uma pessoa que lá em 2012 fez um concurso são quase 10 anos então provavelmente ele não fez o concurso quando tinha 15 anos de idade então a gente vai ter primeiro esse óbice que a gente tem que ver como a questão jurídica vai ser tratada para que a gente possa fazer e a outra questão é que o concursado ele fez um certame ele se preparou para uma vaga efetiva então a gente oferecer uma vaga temporária um edital muito diferente talvez não haja essa compatibilidade então as respostas são da previsão de não haver a convocação como a gente já colocou aí na resposta em razão da pergunta estar associada a esse concurso de temporária então ele tem umas especificidades que a própria lei nos impõe que prevê que a gente não não tem mas para as 300 vagas que recentemente a gente foi autorizado a a já trabalhar para para fazer essa integração com certeza essas pessoas que tem a possibilidade de convocação de 2012 2014 2015 estarão dentro do do espectro de de convocação tá bom eu assim é pelo pelo que eu me lembro eu acho que eu consegui dar algumas algumas respostas realmente em relação à fixação de uma data serão convocados no dia tal isso depende dainda dessa conclusão na próxima semana isso aí a gente pode afirmar esse estudo de que vagas a gente vai precisar para quantos vão ser convocados e que tipo de especialidade agora a data vai depender realmente do contato que a gente está tendo com as empresas que fizeram das contratadas que fizeram os certames para que eles disponibilizem quem são as pessoas e como isso vai ser feito então realmente hoje a gente ainda não tem fechado com essas empresas contratadas quem são as pessoas e como elas serão convocadas a partir daí a gente vai conseguir realmente fixar uma data mas reafirmo é um compromisso do secretário é um compromisso do governador do estado que isso seja feito o mais rápido possível eu me coloco à disposição aqui dos dos senhores para complementar qualquer tipo de dúvida que a gente ainda tenha e possa esclarecer de maneira mais direta agradecer coronel polito quero registrar a presença do excelentíssimo deputado Eliomar sempre presente nas causas relacionadas aos servidores públicos uma luta antiga deputado Eliomar desde o vereador dessa cidade como deputado estadual também sempre presente nas causas relacionadas aos servidores públicos uma honra ter vossa excelência aqui vou passar a palavra para o deputado Eliomar para a saudação inicial depois retomar com algumas perguntas para o coronel polito já peço que a deputada Marta Rocha também já vi que a deputada estava anotando aí para que a gente questione algumas coisas mas passar a palavra para o deputado Eliomar saudando vossa excelência pela presença e aproveitar também receber aqui uma mensagem da deputada Renata Souza que está nos acompanhando pela TV Alerj mas está presente nesse exato momento na CPI das crianças desaparecidas então está acompanhando registrar a presença também acompanhando toda essa questão dos concursos públicos do corpo de bombeiros obrigado deputada Renata Souza com a palavra deputado Eliomar muito bom dia deputado Rodrigo Amorim quero parabenizar a vossa excelência como presidente da comissão de servidores públicos exatamente por estar promovendo essa audiência eu acho que é importante abrir esse diálogo ouvir realmente as demandas da corporação e vamos ver as possibilidades no legislativo e trabalhar tudo aquilo que possa avançar e cumprir o atendimento exatamente daquilo que é demanda da corporação corpo de bombeiros quer dizer parabéns para a vossa excelência e estamos aí presentes eu quero com isso daí saudar todos os presentes saudar inclusive em nome da corporação o coronel PM Polito em nome da corporação minha saudação a todos e pode contar conosco que estaremos sempre juntos nessa luta obrigado obrigado querido deputado Helio Amar obrigado pela presença sempre atuante coronel Polito para ser objetivo aqui eu queria perguntar para o senhor qual o déficit do efetivo do corpo de bombeiros hoje e em especial aqui eu faço um questionamento no que diz respeito aos guardas-vidas qual o efetivo de guardas-vidas na corporação hoje e qual o déficit do efetivo geral dos corpos de bombeiros além disso saber de vossa excelência quantas vacâncias há no corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro hoje como bem disse o deputado Serafine são aqueles que não são aquelas vagas que não afrontam o regime de recuperação nem qualquer outra normativa relacionada a esse momento crítico financeiro de calamidade financeira do estado do Rio de Janeiro tenho mais uma pergunta também farei agora a gente está falando que nessa última publicação o corpo de bombeiros fala em 300 vagas só para deixar claro a gente está falando de 300 vagas ocupadas por concursados né então a gente nessas 300 vagas que foi publicada a gente não está se referindo ao temporário são 300 vagas a serem ocupadas por concursados então efetivas vagas efetivas além disso eu tenho um questionamento porque eu não compreendi quando vossa excelência fala que depende das empresas que realizaram os concursos públicos para o chamamento desses concursados ainda há dependência de algum tipo de informação ou de troca com essas empresas então deputado Eleomar seu som está aberto deputado desculpa sim é o hoje o efetivo do corpo de bombeiros cerca de o que é aprovado em lei são de 23 mil militares mas a gente ainda nunca chegou a ter esse número hoje o efetivo chega em torno de 12 mil militares e realmente temos um déficit grande de pessoal dentro das diversas áreas e de necessidade de recompletamento esse número é um número muito dinâmico ele muda todos os dias as pessoas pedem para se aposentar o pessoal da saúde não é incomum que um médico peça demissão do próprio serviço por ter outras atividades que ele julga que sejam mais interessantes fora da corporação então isso é coisa que muda todos os dias e que é realmente uma questão que o Corpo Romero enfrenta diariamente para esse recompletamento só que o recompletamento como já havia dito depende de autorizações do governo do estado que é feito conforme as suas possibilidades esse número desculpa cortava a excelência esse número que o senhor se refere de 12 mil efetivos são números por exemplo do anuário de 2018 hoje já passaram três anos não teve nenhuma atualização nesse número continuam 12 mil efetivos diminuíram hoje hoje a gente deve estar perto de 12 mil 11 mil e alguma coisa eu teria que acessar agora aqui o sistema para ver isso eu tenho como fazer online eu posso fazer hoje ainda para o senhor por escrito eu acesso o sistema aqui da nossa diretoria de pessoal e consigo ver exatamente qual é o efetivo dos ativos hoje na corporação tá e também nas áreas de as suas especialidades tá só que essa como volta a dizer isso é uma atualização quase que diária todo dia a gente muda o efetivo a gente muda o número de pessoas e o que tem que ficar eu acho que no nosso né como mensagem é que a gente trabalha diariamente para esse recompletamento mas esse recompletamento depende dessas autorizações e a última que a gente teve é para 300 300 vagos o número de guarda-vidas coronel Polito nós colocamos hoje nós colocamos mais estão se formando agora mais 125 desse último chamamento no total ainda temos 28 desse último concurso de 2015 para serem convocados e qual o efetivo de guarda-vidas hoje na tropa teria que ver exatamente hoje aqui mas estão em torno de 2 mil militares tá eu teria que ver o número aqui no sistema para passar para o senhor o número exato coronel Polito esse número é discrepante no número de 2018 eram 1250 que é o que o senhor está se referindo o tempo inteiro no 1250 salvavidas guarda-vidas é tivemos o ingresso agora de alguns ainda 28 a serem chamados então um número muito distante desses dois mil talvez dois mil seja um número próximo àquilo que se pretende eu estou passando para o senhor os números aqui eu estou tentando acessar o sistema é o número do grupamento marítimo nem todo mundo do grupamento marítimo é guarda-vidas pior ainda pior ainda nem todo mundo do grupamento é guarda-vidas a gente tem motorista a gente tem atividade meio a gente tem atividade administrativa a gente tem rancho o senhor há de concordar que ainda é mais grave a situação sem importar aquilo que a gente sabe bem os desvios de função aqueles que trabalham para os oficiais que deveriam estar em guarda-vidas mas não fazem a função que deveriam a atividade meio ela é essencial para a atividade fina eu acho que o senhor está se referindo a quem está realmente com o pé na areia mas para que o guarda-vidas esteja com o pé na areia tem uma atividade administrativa de motorista de efetivo de sádio de rancho de um monte de outras coisas que faz com que esse efetivo seja um pouco maior do que efetivamente quem está com o pé na areia coronel Polito eu entendo o que o senhor está dizendo óbvio a atividade fina é necessária em todos os lugares mas quando eu me refiro aos guarda-vidas todos que vivem no Rio de Janeiro são cariocas como eu como deputada Marta Rocha candidata a prefeita do Rio de Janeiro a gente sabe e aí talvez o senhor conheça esse número que no que diz respeito ao turismo por exemplo atividade essencial para o nosso estado os turistas são mais vítimas de afogamentos do que de intercorrências relacionadas a criminalidade então é uma atividade fundamental não só para o cidadão fluminense mas para a economia fluminense quando eu confronto aqui alguns números relacionados a guarda-vidas e o faço porque estamos com um concurso em aberto onde a previsão que ainda não há nem processo mas que a previsão de apenas 28 mostra uma discrepância muito grande com o número necessário haja vista que toda referência que vossa excelência está fazendo é de 2018 onde tínhamos 1250 guarda-vidas e dito por vossa excelência boa parte desses guarda-vidas não estão com penaré estão em funções administrativas necessárias ok mas o que mostra um déficit monstruoso para a prestação de um serviço de qualidade e também me causa mais perplexidade eu passo diariamente ali no guarda-mar da Barra da Tijuca onde é onde sai toda a atividade de guarda-vidas de uma costa fundamental indo até a nossa costa verde sai dali da Barra da Tijuca está caindo aos pedaços literalmente com excelência deve saber que teve ali um incidente com o mar e derrubou o L ponto derrubou parte da edificação que estava ali e os escombros do que foi o quartel do guarda-mar está ali há alguns anos e aí o coronel Leandro está viajando para a China para se excursionando para a China para comprar equipamento não seria importante reconstruir um serviço fundamental para a nossa economia e aí eu não estou querendo entrar porque faremos isso numa oportunidade adequada não quero entrar efetivamente nos gastos do corpo de bombeiro muito em breve a gente vai enfrentar a questão do orçamento e certamente estarei para questionar essas questões mas eu quero somente exemplificar ilustrar a minha preocupação e tenho certeza que é dos parlamentares aqui também com o déficit de pessoal do corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros está como vossa excelência acabou de dizer para fazer esse estudo há tanto tempo não conseguiu fazê-lo até hoje dia da audiência vossa excelência está dizendo que precisa de mais uma semana para entregar quero dizer que desde já vou protocolar hoje mas faço questão aqui de formalmente notificar a vossa excelência em nome do corpo de bombeiros que está aqui como preposto para que nos informe o quantitativo discriminado pormenorizado de cada atividade de cada segmento porque além de gerar um impacto para a questão específica dos concursos para a questão específica dos bombeiros temporários ainda gera um impacto para a prestação que deveria ser e é uma prestação de qualidade mas que atinge a vida dos cidadãos fluminenses do turista da nossa economia tem uma outra questão também que é muito importante que vossa excelência se refere é sobre a lei aprovada na assembleia legislativa dos bombeiros temporários não sei se vossa excelência sabe mas certamente doutor Fernando sabe que há questionamentos inclusive com decisão do supremo tribunal federal no sentido da inconstitucionalidade dessa lei o projeto foi sancionado aprovado fruto de muita discussão aqui na casa inclusive um acordo firmado com o corpo de bombeiros que esses homens e mulheres que aguardam serem chamados para o concurso teriam ao menos como um paliativo e é paliativo mesmo porque o que eles querem é ingressarem na carreira se tornarem militares servidores militares efetivos é para ter prioridade inclusive dessa prioridade e para meu espanto veio aqui a resposta do corpo de bombeiros dizendo que não terá prioridade eu já percebo doutor Fernando que nós vamos caminhar para a judicialização dessa questão porque há uma previsão de idade mas na hora do corpo de bombeiros aprovar a toque de caixa aqui na assembleia aprovou topou qualquer acordo e agora se vale da própria torpeza o que é doutora Marta Rocha Marta Rocha como jurista sabe disso que não é permitido no nosso ordenamento valer-se da própria torpeza e trazer à tona argumentos que naquele momento eram favoráveis mas agora são desfavoráveis do corpo de bombeiros é necessário que se tenha no mínimo caráter de cumprir o que foi acordado nessa casa e o que está positivado na legislação estadual que é a previsão de chamamento como paliativo desses indivíduos que estão aguardando tanto tempo mais de uma década serem chamados e talvez seja esse o grande objeto dessa discussão que é o bombeiro temporário e que é também esse concurso esse chamamento de 300 pessoas que não precisa ser experto do corpo de bombeiros basta ser cidadão desse estado para saber que há um déficit enorme do quadro de pessoal do corpo de bombeiros aqui exemplificado numa das atividades que é de guarda-vidas então eu queria adentrar nessa questão para que a gente tivesse uma informação mais precisa do corpo de bombeiros militar no sentido de que quantas vagas serão ofertadas para esses concursos que ainda estão abertos segundo saber se já há procedimento administrativo aberto para cada concurso e para cada vaga porque ao que me consta pelo menos foi a resposta de maio não havia nenhum procedimento aberto então uma resposta evasiva por parte institucional da corporação dizendo que vai chamar não nos contenta a gente precisa saber quais procedimentos estão abertos já houve diálogo com a PGE que dará o parecer que procedimentos abertos são esses quantas vagas serão destinadas quando será chamado o excelência diz que é necessário haver o diálogo com as empresas que realizaram os concursos esse diálogo não pode se dar de forma informal numa conversa de telefone ou empresa como é que está comandante do corpo de bombeiros estou pensando não é brincadeira esse contato tem que ser um contato formal para que se tenha contato formal é necessário processo aberto então me perdoe mais uma vez de maneira nenhuma somos amigos mas a resposta institucional do corpo de bombeiros não está coerente com a envergadura com o tamanho do que foi previsto aqui nessa audiência e aliás está convidada há bastante tempo está programada há bastante tempo a gente teve um pequeno atraso por conta de ajuste de agenda com a TV Alerj e ao meu ver teria tempo mais do que suficiente porque não é um assunto que surgiu hoje desde o meu primeiro dia de mandato já há diálogo com a corporação nesse sentido da gente ter pelo menos algumas linhas do que vai acontecer para que possamos programar o tempo para isso haja vista que ano que vem é um ano eleitoral há uma vedação na norma para chamamento de novos concursados de quadro de pessoal de novas contratações então a gente está numa corrida literal contra o tempo e me preocupa muito o nível de evasividade das respostas do corpo de bombeiros bom excelência a gente como já havia dito a vossa excelência a gente com certeza nessa próxima semana a gente vai saber para que tipo de especialidade a gente vai ter um número de pessoas chamadas para que a gente já tenha essa formalização processual claro como a vossa excelência colocou esses contratos eles são feitos através de contrato e a gente tem hoje na nossa assessoria jurídica um estudo para saber se essa suspensão de prazo que a procuradoria deu para os concursos também vai conseguir se aplicar os contratos ou se a gente vai ter que firmar novos contratos então isso também nessa semana a gente vai ter essa resposta para poder abrir esses processos que a vossa excelência citou com certeza esse diálogo é processual deputada Marta Rocha coronel Polito a polícia civil perde por ano mil pessoas para aposentadoria a polícia militar perde mil servidores mil policiais mil e quinhentos policiais militares para a reforma a aposentadoria assim o digo é possível só dizer qual o número de bombeiros militares que deixam a corporação todos os anos em razão de aposentadoria excelência esse número realmente é muito variável vou dar um exemplo para a vossa excelência a gente teve em 1990 um concurso para 5 mil ingresso de 5 mil militares no Corpo João Beira em 1990 guarda-vidas motoristas artífices e diversas outras especialidades esse concurso de 1990 eles fizeram no ano passado no ano de 2020 os 30 anos de efetivo serviço na corporação então a gente teve um movimento onde a gente esperava que quase 5 mil saíssem de uma vez não foi o que aconteceu a gente teve um número um pouco menor então assim a saída das pessoas realmente depende do ano de ingresso e a gente tem dentro desses concursos a possibilidade de contagem de tempo fictício de pessoas que já tem ainda mais quando é por exemplo o artífice ele é mecânico diesel geralmente ele já tem uma experiência fora da corporação ele já trabalhou em alguma outra empresa antes de emprestar o concurso então ele traz esse tempo de INSS dentro da corporação então dentro do mesmo concurso tem pessoas que vão fazer um ano de serviço e tem pessoas que chegam já com 4 com 5 anos de serviço então essa sazonalidade ela é um pouco diferenciada então hoje é difícil fixar para a senhora um o senhor poderia dizer em torno de 800 a mil por ano também como a senhora tem aspecto na polícia ou na polícia militar esse número já me satisfaz a previsão desse número de 800 a mil já me satisfaz porque a grande discussão que se trava nessas questões dos concursos com o plano de recuperação fiscal é a possibilidade da ocupação do número de vagas em cada em cada cá isso mas o que eu queria esclarecer para a vossa excelência é que isso pode ser mais grave é porque se a gente tem no início da década de 90 vamos dizer um concurso para 3 mil a gente pode talvez não seja o que vai acontecer mas a gente pode ter 3 mil de uma vez ele vai por exemplo eu teria que revisitar os concursos o que eu me lembro realmente é o concurso de 1990 que ele é bem emblemático para nós mas ele traria a possibilidade de uma saída de 5 mil de uma vez coronel na verdade nós estamos falando a mesma coisa nós estamos falando que rotineiramente o corpo de bombeiros militar perde em torno de mil profissionais ao ano em razão da aposentadoria do cumprimento do com louvor do seu tempo de serviço então eu não entendo qual a justificativa para que esses profissionais que estão aqui conosco nesse momento não sejam aproveitados porque entendo eu que até o entendimento jurídico formado que vamos fazer concursos e vamos proceder ao chamamento em razão do número de vagas de cargos vagos em cada instituição e aí presidente Rodrigo Amorim eu quanto mais eu ouço o corpo de bombeiro todos os meus aplausos meu apreço ao programa Neopolito mais insatisfeito eu fico porque o requerimento de informação feito pelo presidente Rodrigo Amorim teria que ter sido atendido em 30 dias então aí eu fico me perguntando por que que o poder legislativo tem que aceitar silenciosamente um ato de desconsideração sequer um ato de desrespeito e quando o senhor começa a apontar a trajetória para fazer um chamamento temporário e tem razão o deputado Rodrigo Amorim quer dizer que eu votei contra e aí a gente fica dentro do plenário sendo questionado porque está impedindo o corpo de bombeiro a fazer a formação dos seus quadros e se faz um acordo que não é cumprido que é desrespeitado então presidente Rodrigo Amorim eu quero aqui registrar que eu consigo entender o seu constrangimento eu acho que não deveria ser o senhor que para estar aqui para ouvir o nosso descontentamento não é o senhor o deputado Giovanni Ratinho na sua ponderação que apresentou já rapidamente fez a indicação de que vamos chamar vamos chamar todo mundo não seria aquilo que é o necessário o chamamento temporário não é o que se foi firmado aqui não é o que tem sido pedido eu entendo a procuradoria acho que a procuradoria colocou um caminho mas ao mesmo tempo com a neopulia a gente não tem a bem da verdade previsão nenhuma de chamamento desses profissionais nós temos um estudo que está sendo desenvolvido pelo corpo de bombeiros que vossa excelência faz questão de dizer que é um estudo difícil e deve ser não estou dizendo que não seja mas se é um estudo difícil e se esse tema está sendo tratado desde 2019 já deveria o corpo de bombeiros ter sinalizado para esse estudo quando foi a lei eu não tenho aqui vou procurar a lei do bombeiro temporário nós já podemos dizer oi? eu acho que já foi eu acho que já foi ele é recente autorização para o chamamento eu sei eu sei que a autorização é recente mas nós trabalhamos com o planejamento e o que mais se destaca na atuação dos servidores militares é sua capacidade de estratégia então essa estratégia teria que ter sido prevista pelo corpo de bombeiros então nós estamos num momento de um estudo que a gente acredita que daqui a uma semana dez dias esteja pronto a gente vai depender de uma interlocução com uma empresa e aí deputado Rodrigo Amorim lamentavelmente vossa excelência ainda não estava nesta casa mas eu sei o que é a contratação dessas empresas porque viu o que aconteceu no concurso dos soldados da polícia militar de 2014 e 2018 se contrata uma empresa do Paraná que não tem sede no Rio de Janeiro e depois temos que instigar o Ministério Público e que bom que o Ministério Público estava ao nosso lado porque sequer tem assento no Rio de Janeiro era impossível até de fazer qualquer tipo de convocação então na verdade qual é o encaminhamento que eu quero fazer aqui deputado Rodrigo Amorim eu acho que todas as perguntas que eu possa fazer o Coronel Polito não vai ter condição de responder em respeito a ele eu não quero insistir em perguntas já feitas por vossa excelência que não tem resposta essa é a verdade não tem resposta então eu acho que eu queria aqui firmar um acordo ouvir também o doutor Fernando Barbário acho que a PGE pode contribuir aqui para a solução disso mas que a gente estabelecesse aqui um prazo para que o Corpo de Bombeiros apresentasse de forma detalhada essa as respostas as indagações feitas por aqui e isso o Coronel Polito tem que ser é o que a gente chama tem que ser a prioridade zero a mais importante a mais importante o mais importante não é porque está sendo feito pelo legislativo só não porque o legislativo está aqui cumprindo seu papel mas é porque nós estamos tratando de vidas que estão suspensas desde 2010 então eu queria pedir para a PGE fazer as suas considerações né nesse universo de angústias que foram verbalizadas pelos deputados e que a gente fizesse aqui um acordo de procedimento para que em breve o Corpo de Bombeiros trouxesse todas as respostas né para que a gente possa ver a solução desses problemas obrigada presidente deputada Marta Rocha quero registrar aqui a presença da deputada Franciane Mota também sempre presente nas questões relacionadas a concurso aos servidores públicos e ao Corpo de Bombeiros obrigado pela presença a deputada Franciane Mota eu estou com o grupo aqui da comissão de servidores aberto embora mais uma vez dizendo por ocasião da aprovação do plano de trabalho já foi deliberado depois hoje o deputado Luiz Martins consignou formalmente o voto dele a os encaminhamentos favoráveis aos encaminhamentos que fossem feitos aqui assim como o deputado Serafine como estamos no colegiado com a presença de alguns deputados mesmo não sendo não obstante serem membros da comissão eu vou levar em consideração o encaminhamento feito mais uma vez pela deputada Marta Rocha no sentido de formalmente vou encaminhar por escrito mas desde já notificando ao coronel para que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro em 10 dias nos apresente o planejamento ou linhas desse planejamento para efetivação desse chamamento dos quatro concursos que estão sendo trabalhados aqui e estão sendo referidos aqui e também como pensa em proceder no que diz respeito aos bombeiros temporários então vou passar conforme é requerido aqui pela deputada Marta Rocha ao procurar Alô Deputado já estou com a palavra é que travou aqui para mim mil desculpas Sim, doutor Fernando é que travou para mim na hora que o senhor estava passando a palavra eu não sabia se já estava com a palavra bem para primeiro fazer um registro a título do devido mérito o parecer que alterou o entendimento é da autoria do doutor Flávio Willemann fui honrado por participar da construção desse parecer junto ao subprocurador-geral do estado Nossos cumprimentos ao rubro-negro Willemann Exatamente trabalho de rubro-negros deputado tanto eu quanto ele quanto o doutor Bruno Dubê a gente brinca que vamos trocar ali o letreiro da procuradoria eu vou botar Flá Curadoria do Estado mas fora de brincadeiras foi a percepção de que a gente vive um momento singular as restrições que primeiro o estado de calamidade financeira decretado lá em 2016 e depois a adesão ao regime de recuperação fiscal as limitações que foram impostas ao estado por conta dessas situações singulares demandavam uma mudança uma evolução principalmente no entendimento de certos institutos então o primeiro posicionamento da procuradoria se prendeu lá a literalidade da constituição que estabelece um prazo máximo de validade e isso a gente compreende até por conta da própria dinâmica dos concursos as pessoas que empenham sua vida seus projetos de carreira num concurso público muitas vezes não podem ficar em suspenso durante tanto tempo e a própria administração precisa de uma certa garantia de que aqueles atributos demonstrados durante o concurso sejam mantidos mas a situação excepcional pela qual o estado passa demandou essa alteração o doutor Bruno Dubê e o doutor Flávio Willemann identificaram essa singularidade e encomendaram esse estudo eu tive a satisfação de poder participar da construção desse novo entendimento então sob o aspecto específico dos concursos tratados aqui nessa audiência pública estando eles enquadrados nos parâmetros do parecer ou seja o concurso precisa ter sido alcançado pela lei de suspensão do prazo de validade lá em 2016 então ele precisava estar em vigor e o que o que a procuradoria fez como cautela para evitar distorções é que cada um desses concursos que precise essa extensão excepcional para além dos quatro anos é que ele seja encaminhado à procuradoria justamente para enquadrar nessa situação excepcional e posteriormente e aí é uma coisa que foge ao controle exclusivo de legalidade é o enquadramento nas limitações do regime de recuperação fiscal nós temos um núcleo de monitoramento do regime mas a gente sabe que as questões principais são as questões de índole orçamentária e financeira que são ditadas pela Secretaria de Fazenda junto com o Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal portanto provavelmente esses concursos ainda vão ser submetidos à procuradoria mas o que eu posso afiançar sobre o ponto de vista da Procuradoria Geral do Estado e aqui eu posso falar pelo gabinete pelo doutor Bruno Dubê é que todas essas questões são tratadas com absoluta prioridade nem sempre a procuradoria pode dar a resposta mais positiva ou a resposta que determinado grupo de candidatos espera o deputado Rodrigo Amorim esteve com outra questão na Procuradoria outro dia o que nós podemos comprometer é analisar a questão de mente aberta para eventualmente apreciar alguma coisa que tenha escapado anteriormente e absoluta prioridade na tramitação porque nós sabemos das contingências até das próprias das próprias carreiras coronel Polito relatou aqui o drama que é a sangria nos quadros de pessoal do Corpo de Bombeiros então a gente sabe que qualquer reposição de cargo é algo prioritário então isso tem sido tratado com prioridade chegando a Procuradoria será tratado com a prioridade que o Poder Legislativo inclusive já está sinalizando não só nessa audiência pública mas em outras intervenções que eu tive o prazer e a honra de ser chamada a colaborar com a Assembleia Legislativa tanto com o deputado Rodrigo Amorim quanto com a deputada Marta Rocha que também já interveio em diversas questões envolvendo concursos públicos essa é a primeira questão então esses processos sendo encaminhados serão tratados com toda prioridade a segunda questão é com relação aos concursos temporários ao recrutamento de militares temporários o deputado Rodrigo Amorim fez menção a uma declaração de constitucionalidade do Supremo é de uma lei e se estamos falando da mesma questão se foi objeto de atenção em determinado momento na Procuradoria porque fomos chamados a aparecer sobre um projeto de lei um anteprojeto de lei que tramitava para a mesma solução na Polícia Militar e a nossa perplexidade era esse precedente mas esse precedente ele é anterior à edição da lei federal 13954 que é a lei geral que dispõe sobre militares sobre carreiras militares e não só as carreiras das forças armadas mas também das forças estaduais e essa lei 13954 abriu expressamente autorização para esse recrutamento temporário que já é comum nas forças armadas justamente para aliviar a pressão no sistema previdenciário a gente sabe que os militares agora tem um sistema diferenciado não é propriamente previdenciário mas segue a lógica outro dia tive a oportunidade de expor isso numa discussão isso é utilizado em larga escala para necessidades sazonais de certas especialidades nas forças armadas e isso foi estendido às corporações estaduais então o óbvio da inconstitucionalidade é óbvio que há novos questionamentos sobre esta lei mas o fato novo com relação a essa lei que está em vigor para o corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro ela se assenta na autorização da lei geral editada em âmbito federal obviamente os condicionamentos a procuradoria tem ciência por exemplo desse dispositivo excepcional que garante a prioridade de convocação para essas contratações temporárias para os candidatos dos concursos envolvidos aqui nessa audiência pública então a procuradoria está atenta a todas essas questões e quando chamada dará a devida prioridade com relação a possibilidade efetiva possibilidade de convocação um sinal de tranquilidade é o decreto do governador que excepcionou pelo menos essas 300 vagas para o preenchimento de militares efetivos então estando enquadrado nesse número previsto pelo decreto não entendo que haverá maiores óbvices desde que os concursos preencham os parâmetros lá do parecer e da própria lei de suspensão de 2016 posteriormente prorrogada por essa Assembleia Legislativa finalmente só deixar registrado a deputada Marta Rocha fez uma importante menção a questão da reposição das vagas que era prevista no regime de recuperação fiscal pela lei complementar 159 mas como vossas excelências sabem foi editada uma nova lei e o Estado já pediu adesão ao novo regime de recuperação fiscal que estende por mais tempo o período de ajuste de reequilíbrio das contas do Estado e a lei complementar 178 que instituiu esse novo regime cria restrições adicionais então em tese ela é mais restritiva com relação aos concursos públicos do que a lei 159 que permitia de forma ampla a reposição de vagas agora a lei 178 não permite essa reposição mas já houve uma evolução desse meio tempo a lei complementar 178 embora seja recentíssima já foi alterada pela lei complementar 181 porque originalmente havia a previsão de congelamento desses concursos por quatro anos pelo primeiro quadriênio desse novo regime isso foi alterado desde que haja a apresentação de compensações financeiras e orçamentárias por parte do Estado então o Estado terá limitações jurídicas um pouco mais estreitas mas obviamente tanto a chefia do poder executivo quanto o poder legislativo dependendo da hipótese saberão manobrar o orçamento de forma a atender as prioridades do Estado especialmente nessa área de pessoal então em síntese presidente deputado excelentíssimos deputados a ideia aqui é assegurar a absoluta prioridade que esse assunto tem na Procuradoria Geral do Estado o compromisso de analisar as questões com mente aberta e com a necessidade de um olhar excepcional porque estamos vivendo um tempo excepcional no que diz respeito às limitações e às consequências dessas limitações para as pessoas que fazem esses concursos então podendo aproveitar justamente até conjugando não só as demandas das corporações e das demais carreiras do poder executivo no que diz respeito à reposição mas também as pessoas que investiram tempo nesses concursos então a diretriz é se for possível aproveitar o concurso para garantir essa reposição estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo parecer a Procuradoria dará absoluta prioridade na análise não é obviamente não seria leviano aqui de garantir que o resultado é sempre positivo mas isso é tratado com o máximo de prioridade e de sensibilidade tanto nas demandas das corporações quanto nas aflições dos concursantes eu espero ter respondido todas as questões que foram postas e sigo a disposição dessa doutra comissão obrigado doutor Fernando eu vou vossa excelência fez a referência a última audiência que tivemos juntos na PGE para tratar do CFSD que é o concurso de soldados da polícia militar citado aqui pela deputada Marta Rocha inclusive no que diz respeito às questões de história são problemas que como bem disse a deputada Marta Rocha a gente percebe dessas empresas de fundo de quintal inidôneas que são contratadas aleatoriamente quer dizer nem tão aleatoriamente a gente sabe bem qual é o intuito da contratação dessas empresas para a realização de concursos da importância como é o concurso do corpo de bombeiros da polícia militar e outras instituições eu gostaria até de falar que vou perturbar o senhor novamente doutor Fernando porque o Tribunal de Justiça suscitou um incidente de assunção de competência para tentar uniformizar ali as decisões e parece que foram seis decisões para os concursados nas câmaras daqui do Rio de Janeiro nove para a PGE divergência entre as câmaras então acho que não obstante é o que já conversamos mas talvez tenhamos aí mais algum lampejo para tentar tornar esse assunto ainda ativo incomodar a vossa excelência e sei que serei bem recebido na PGE nos próximos dias incômodo nenhum deputado se vossa excelência me permitir só registrar o procurador-geral já recebeu o seu ofício já me pediu para atuar em cima disso já estamos levantando as informações a respeito do tema te agradeço o presidente o deputado Eleomar sabe o que é eu gostaria de saber o que foi proposto pela deputada Marta Rocha um termo de ajuste de conduta a ser feito logo logo que é exatamente o acordo de procedimentos quer dizer como que isso vai acontecer dado a urgência de se apresentar pelo menos solução ou possibilidades de se resolver esse problema dos concursados o preenchimento deputado deputado Eleomar deputada Marta Rocha fez um encaminhamento aqui muito oportuno para que a gente tenha respostas que hoje não tivemos definitivamente então deliberamos aqui vou até como há outros deputados participando e deputados da comissão que também já manifestaram aqui no nosso grupo mas vou encaminhar formalmente embora já tenha notificado aqui o coronel Polito para os senhores deputados presentes que concordam para o encaminhamento feito pela deputada Marta Rocha de conceder ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro um prazo de 10 dias para que nos possa enviar as informações pertinentes a cada um dos quatro concursos eventuais processos administrativos que estão abertos bem como o planejamento da corporação para a assunção ao cargo com efetividade desses 300 vagas que já foram autorizadas pelo governador do Estado bem como o planejamento referente ao que diz respeito ao concurso referente aos bombeiros temporários senhores deputados como vota a deputada Marta Rocha voto favorável deputado Eliomar voto favorável deputado Giovanni Ratinho favorável presidente obrigado deputado Marcelo Dino favorável senhor presidente com os votos escolhidos somados ao voto deputado Flávio Serafine deputado Luiz Martins deputada Franciane ficou aprovado nesse colegiado o disposto anteriormente eu aproveito que estamos encerrando aqui o prazo concedido pela TV Alerj antes das palavras finais a deputada Marta Rocha mais uma vez toca num tema absolutamente pertinente que é essa questão das empresas contratadas nesse mesmo ofício que encaminhou a resposta do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro dia 25 de maio a primeira pergunta do ofício é qual a previsão para a realização do concurso para o serviço militar temporário voluntário SMTV no corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro com base na lei 9027 2020 a resposta do corpo de bombeiros deputada Marta Rocha foi o concurso está em tramitação final de autorização governamental com a publicação de edital prevista para as próximas semanas então seria muito deselegante por parte do corpo de bombeiros que colocassem um edital nas ruas nas próximas semanas sem antes esmiurçarmos esse tema e debatermos aqui no âmbito dessa comissão e dessa audiência pública que se realizará certamente ao final desses 10 dias e aí fica um questionamento que também pontuei neste ofício qual a empresa contratada para a realização do certame e aí pasmem deputada Marta Rocha já há uma empresa ou seja o corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro não teve a competência para estabelecer a quantidade de pessoas quais critérios se darão e aí faço aqui menção as palavras do doutor Fernando que óbvio que o intuito do serviço temporário ela tem uma lógica evidentemente que é dotar é desafogar a previdência sem dúvida nenhuma a gente sabe da realidade de todos os sistemas previdenciários a gente está discutindo isso e vai discutir no parlamento mas a gente sabe também que o serviço militar tem como praxe essa questão da sazonalidade então esse tipo de serviço isso ele visa complementar força agora a gente não pode subverter a lógica o curso o concurso temporário ele não pode estar à frente do concurso para engajamento definitivo na carreira então é isso que desde já afirmo que essa comissão não permitirá que aconteça essa subversão da lógica e mais do que isso me parece mais uma vez vou usar o termo deselegância para não usar outro o corpo de bombeiros já fez a contratação da empresa e aí se vossa excelência não puder responder agora coronel polito ou não souber responder fica aqui mais uma vez esse questionamento a resposta do corpo de bombeiros deputada Marta Rocha foi trata-se da empresa de fundação de apoio à pesquisa ensino assistência médica assistência à escola de medicina e cirurgia do Rio de Janeiro do hospital Gafreguini então a Funrio fica aqui o meu questionamento coronel polito qual foi o procedimento para a contratação da referida empresa foi uma licitação foi um chamamento público foi uma tomada de preço qual a modalidade licitatória que ensejou a contratação da referida empresa esse é o primeiro questionamento o segundo questionamento se o corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro tem conhecimento tem conhecimento do que está disposto exatamente na orientação da procuradoria geral do estado que é a orientação melhor orientação administrativa da procuradoria geral do estado número 01 que diz de forma clara quando a administração pública celebrar contrato termo de parceria contrato de gestão qualquer outro ajuste contratual convenial com fundação de direito privado que é o caso deverá exigir como condição para a celebração a apresentação de documentos expedidos pela primeira segunda e terceira promotoria de justiça de fundações isso ocorreu coronel polito é o segundo questionamento para a contratação dessa empresa no processo administrativo que desde já também requeiro que vossas excelências tragam a colação aqui a essa comissão o processo administrativo para a contratação da referida empresa sob o argumento de zelarmos enquanto papel fiscalizador do poder legislativo para que não ocorra no corpo de bombeiros o que ocorreu na polícia militar e está dando tanto trabalho não só a PGE como a esta casa mas infelizmente trazendo tanto aborrecimento desconforto para as famílias para as pessoas que se dedicaram ao concurso público além disso eu em se tratando de um edital simplificado para a contratação dessa empresa também faço requerimento para que a solicitação para que vossa excelência apresente a esta comissão o requerimento para este processo administrativo que ensejou a contratação da FUNRIO então é importante que a gente deixe claro que na resposta do corpo de bombeiros eles disseram de forma objetiva no item 4 que o edital está em fase final de confecção ou seja sem o menor diálogo com o parlamento fluminense então é fundamental que a gente participe ativamente como prioridade não só na convocação desses quatro concursos mas também que possamos analisar de maneira muito cautelosa como se dará e quais os critérios da contratação desses bombeiros temporários passar a palavra para presidente pois não para o deputado Giovanni Ratinho desculpa desculpa quebrar sua linha de raciocínio desculpa quebrar sua linha de raciocínio me permite uma parte Ratinho com a palavra então olha só pelo que eu estou vendo isso vai se alastrar meses ou talvez anos entendeu foi como a nossa deputada Marta Rocha falou foi feito uma lei aprovada por esta casa eu e o antigo presidente desta comissão Bruno Dauari fomos até o ex-secretário Robadei na época e na época foi feito um acordo que iria chamar dentro dessas vagas dos temporários os concursados até que resolvesse essa situação pelo que eu estou entendendo hoje eles não vão poder serem chamados né pra esse paliativo de não ficarem desempregados por conta da idade será que a gente não teria como aprovar uma nova lei que abrangisse chamar eles na frente e abrangisse também compor a idade deles nesse chamamento dos temporários até que resolvesse essa situação de uma vez por toda que aí mataria de uma vez chamaria eles na condição de temporários rapidamente uma lei com caráter de urgência e aí resolveria esse caso no decorrer do tempo porque eles estão desempregados muitos pagam aluguéis pagam prestação de carro colégio de filho muitos já estão em eminência de serem despejados e não são chamados não resolvem de uma vez por toda esse caso então eu queria propor essa situação aí deputado Ratinho antes de passar a palavra para o deputado da Marta eu acho que temos representantes aqui das comissões de concurso e o interesse dos concursados sei que vossa excelência é um combatente ativo aí dessa pauta do concurso também mas o interesse dos concursados salvo o melhor juízo não é ser chamado como bombeiro temporário então a gente quer e a luta dessa comissão será para que enquanto estiver concursado apto a ingressar na carreira está muito claro independente do que venha do corpo de bombeiros que há necessidade efetiva está muito claro a gente quer no âmbito dessa comissão dos deputados aqui presentes que estão há duas horas debatendo é que o direito dos concursados seja respeitado que eles efetivamente integrem efetivamente a carreira militar mas vossa excelência traz aqui um assunto importante que foi dialogado anteriormente por mim pela deputada da Marta Rocha é pertinente a sua colocação deputado Ratinho e a minha sugestão é que a gente converse com o presidente da casa deputado André Siciliano e possa fazer até no âmbito da comissão que a comissão apresente um PL assinado por todos nós no sentido de acabar definitivamente com qualquer interpretação que o corpo de bombeiros já que não está disposto a cumprir a palavra do que acordou perante a este plenário que faça por força de lei então antes do edital eu tenho convicção que a Assembleia Legislativa já deu provas disso pode trabalhar com a celeridade necessária de apresentar um projeto de lei mudando alterando a redação da lei original e colocando de forma clara e objetiva esse item de modo a garantir também aqueles que fizeram concurso e poderão serem chamados no concurso temporário com prioridade e mais do que isso que o corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro também faça e apresente coronel Polito aqui o seu estudo que foi também o acordado à época de eventual migração deste bombeiro temporário que entrará como prioridade para quando for efetivamente chamado para ingressar na carreira com o andamento do seu concurso original é importante que a gente faça essa programação para a migração na carreira ainda ficou pendente deputada Marta alguns assuntos o caso de 2002 eu estou com fazer a menção aqui eu estou com a Patrícia Fonseca do gabinete muitos concursados já conhecem doutor Rodrigo Barroso também que tem atuado nessa linha estão na comissão e também no meu gabinete então eu estou consultando aqui o concurso de 2002 as exclusões de 2002 a Assembleia Legislativa ela rejeitou o veto do governador derrubou o veto e é importante também a gente adentrar daqui a 10 dias nessa discussão de como o Bombeiro o Corpo de Bombeiros encarará essa derrubada de veto e quais as medidas que serão tomadas para retorno desse efetivo à tropa passar a palavra para a deputada Marta Rocha para o encerramento presidente eu queria fazer apenas duas colocações a primeira solicitar a vossa excelência que já pense que a próxima reunião dessa comissão se dê nos próximos 15 dias já que estamos trabalhando aí com a perspectiva de 10 dias para o Corpo de Bombeiros nos apresentar as informações então que a gente trabalhe já por que eu falo isso porque nessa já que estamos sempre em sistema remoto essa é uma audiência que necessariamente precisa está agendada com a participação da TV Alerj eu estou recebendo aqui pelo meu zap pessoal vários várias várias perguntas e que efetivamente estamos acompanhando e que bom que estamos acompanhando então trabalhar com essa perspectiva que daqui a 15 dias estaremos reunidos aqui nessa audiência e segundo de uma maneira muito respeitosa coronel Polito um tempo eu estou no meu segundo mandato e eu observei que os problemas dos concursos são sempre com os praças quando chegou a questão da Polícia Militar foi com os concursos de praças da Polícia Militar quando chega a questão dos bombeiros é o concurso de praças do Corpo de Bombeiros e tudo eu sei que o Corpo de Bombeiros tem feito aí movimentos para concursos de oficiais esses concursos nunca acontecem nada os concursos que dão problema são sempre os concursos de quem está na ponta exatamente de quem do combatente que está ali colocando sua vida em risco exatamente do guarda-vida exatamente do técnico de enfermagem nunca está com os oficiais e como eu valorizo muito como eu dizia lá na minha instituição que a delegacia é o melhor cartão de visita da Polícia Civil eu quero pedir o apreço do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil com esses bravos combatentes para que a gente possa de uma forma definitiva solucionar esse problema muito obrigada pela sua presença aqui e eu espero que o nosso próximo encontro seja menos tenso para ambas as partes e que a gente possa cumprir o nosso papel o legislativo buscando as soluções e também o Corpo de Bombeiros entendendo a importância desse momento que nós estamos vivendo muito obrigada presidente parabéns pela sua condução sempre democrática sempre serena mas sempre precisa muito obrigada é um prazer estar nessa comissão obrigado deputada Marta Rocha a deputada Marta Rocha traz à tona um tema importante que é a questão de televisionarmos pela TV Alerj importante porque também estou recebendo inúmeros mensagens de concursados é importante deixar claro que os prazos de 10 dias para as respostas do Corpo de Bombeiros depois mais 5 dias a gente vai cair exatamente na quinta-feira primeiro de julho então será o início do recesso eu não sei se a TV Alerj estará em condições de operar nesse momento eu tenho convicção aqui que por todos os deputados não haverá problema mas vou fazer a consulta agora formal a TV Alerj mas fica desde já então pré-agendado para essa semana nos dias que antecedem o início do recesso que já teremos os 10 dias e mais esses dias para a marcação da próxima audiência vamos trabalhar com a perspectiva do dia 30 de junho perfeito porque salvo o melhor juízo não poderíamos fazer se estivermos em recesso então vamos trabalhar com a perspectiva do dia 30 de junho e tentar aqui as medidas com a TV Alerj de horário de adequação de horário antes de passar a palavra aqui para o Evandro e para os demais que queiram ainda fazer uso da palavra e para o próprio Coronel Polito eu peço ao Coronel Polito também que não tivemos agora tempo de tratar em primeiro lugar de uma indicação legislativa de minha autoria que também é objeto de um projeto autorizativo o qual eu sou coautor com outros deputados da lavra do excelentíssimo deputado Renato Zaca que dispõe sobre a concessão de anistia administrativa a bombeiros militares acho que V. Exª sabe do assunto que se trata dos anos de 98 e 2000 trata dessa anistia eu tenho aqui a relação nominal dos bombeiros então pedir também que haja vista a tramitação dessa indicação legislativa e tanto do P.L. autorizativo para que tenhamos também respostas e possa vir a esta audiência com as respostas necessárias a esse caso eu vou encaminhar também ao Corpo de Bombeiros para que a gente possa ter aqui as respostas elucidativas por ocasião da próxima reunião o Evandro pediu a palavra a gente está em vias de terminar aqui a transmissão mas eu gostaria de saber quem gostaria de fazer uso da palavra obviamente o coronel Polito fará ao final mas quem quiser fazer uso da palavra por favor que levante a mão para eu poder inscrever aqui já está inscrito Evandro Péricles então com a palavra Evandro então boa tarde senhor presidente é só para ressaltar que já e o coronel também que já existe um processo administrativo que está parado lá no gabinete da Secretaria de Defesa Civil que engloba combatentes cabo técnico de enfermagem e os motoristas com essas vagas no orçamento ele teve andamento junto com os 153 guarda-beira que foram chamados em 2019 mas só que ficou um parecer antigo da PGR e lá já tem o orçamento já tem as vagas porque já tem combatentes cabo técnico de enfermagem e enfermeiro com exames complementares já feitos alguns só faltando curso de formação no caso de combatentes temos 200 no caso de técnico de enfermagem temos 39 e no caso de motoristas 17 e agora englobando os 28 guarda-vida só para deixar claro só para deixar claro Evandro 036 Evandro 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 de 2018 Evandro só para deixar claro a gente conhece e o Corpo de Bombeiros também conhece esse processo existem outros tantos processos que foram abertos inclusive aqui pelo gabinete como outros deputados deputados outras solicitações de inúmeros deputados então o que se espera agora é que o Corpo de Bombeiros faça um apanhado desses inúmeros processos e nos dê uma resposta definitiva sobre que providências estará tomando de acordo com cada concurso entendeu então não faz necessário a gente dizer cada processo especificamente porque há inúmeros processos sobre esses diferentes concursos o Corpo de Bombeiros vai fazer um apanhado de todos e certamente nos dará as respostas pormenorizadas em cada concurso vou passar agradecer tua presença mais uma vez Evandro sempre conosco aqui na Assembleia passar a palavra para o Cristiano Presidente pois não Cristiano não estou me vendo aqui mas estou vendo só a imagem do senhor mas eu quero agradecer aí Presidente por toda essa oportunidade que o senhor está nos dando junto com os demais deputados mediante a comissão a qual o senhor faz a sua respectiva previdência presidência melhor dizendo e eu queria fazer algumas sugestões mas eu não sei se vai dar tempo mas eu tentarei ser o mais breve possível o regime entrou em o estado entrou em recuperação fiscal parece que em janeiro de 2017 então no que tange a vacâncias uma sugestão já conversei com os outros cabeças da comissão que de repente pudesse fazer a recuperação dessa vacância de 2017 para cá foi quando entrou o regime de recuperação fiscal de repente eu esqueci alguma coisa mas basicamente é isso de 2017 para cá quem já foi embora para casa quem foi para a reserva reforma pediu baixa enfim quantas vacâncias de janeiro de 2017 até a atualidade em cima dessas vacâncias quais as QBMs fazer o quantitativo da QBM no que tange a quantos motoristas foram embora quantos técnicos quantos combatentes quantos guarda-vidas é a minha sugestão e meu muito obrigado mais uma vez ao senhor a doutora Marta Rocha deputado Giovanni Ratinho minha honrosa continência ao coronel Polito nosso PGE Fernando Barbário doutor Fernando muito obrigado a todos Cristiano sua ponderação é pertinente na verdade já até um projeto de lei de minha autoria para mudar justamente isso que você está dizendo mas há um entendimento consolidado pelo regime de recuperação que a vacância seria até 2016 mas muito pertinente a sua ponderação e certamente será objeto de discussão aqui na comissão alguém mais o Plínio quer fazer uso da palavra para suas considerações finais Excelentíssimo presidente Rodrigo Amorim presidente da comissão de servidores excelentíssima deputada Marta Rocha Giovanni Ratinho a todos que acompanham esse momento escutei aqui de forma bem coerente todas as observações e queria ponderar apenas algumas coisas o presidente se me permite serei breve o coronel Leandro Monteiro deu uma entrevista para o jornal O Dia dia 23 de maio de 2021 no qual as palavras dele é a seguinte tínhamos no início do ano cerca de 11 mil mil militares quando o ideal seria um 22 mil portanto começamos o ano com 50% de militares nos últimos cinco meses já se aposentaram 900 militares ou seja do janeiro até maio segundo palavras do coronel já se aposentaram 900 e a previsão é que mais 1.700 se aposentem até dezembro então a gente está falando por baixo de um número de 2.500 um pouco mais cargos de vacância que vão ser aposentados uma outra coisa que é importante destacar também é o excelentíssimo presidente coronel e ao procurador é que no projeto de bombeiros temporários numa perspectiva de edital eles publicaram em algumas mídias sociais a previsão de 1.448 combatentes para cargo de temporário e 336 guarda-vidas então o que a gente pensa é o seguinte que basicamente isso aí é um cálculo que eles precisam imediatamente então eu acho que dentro dessa linha de raciocínio estipulada pelo próprio corpo de bombeiro eu acho que a gente pode começar a pensar a desenvolver as vagas para os concursos então para não me alongar muito eu acho que todos dos membros das comissões somos muito gratos por esse momento agora é um momento oportuno para a gente ouvir e também poder se manifestar mas a gente aguarda de forma ansiosa e respeitosa que o corpo de bombeiros e o coronel possa vir com algo mais concreto para que a gente tenha de fato um caminho a ser cedido então as minhas ponderações são essas eu acho que o déficit é bem grande inclusive por próprias palavras do coronel e que existem sim o Plínio oi a tua conexão está instável estava dando um delay aqui para a gente peraí voltou agora então o que eu estava dizendo é que dentro dessas vagas que eles disponibilizaram a princípio para temporários que a gente não preencha obviamente como temporários mas que já existe essa perspectiva de mil quatrocentas e poucas vagas para combatente e trezentos e trinta e seis para guarda-vida então dentro dessa linha de raciocínio que o bombeiro já apresenta que ele possa realmente dar ênfase para os concursos e fazer valer o direito de todos nós concursados em nome de todos os guarda-vidas aprovados no concurso de 2015 eu quero agradecer a oportunidade dada pelo excelentíssimo presidente da comissão Rodrigo Amorim entre outros deputados e o coronel obrigado queria o deputado queria me dirigir aqui ao deputado Giovanni Ratinho e também ao doutor Fernando Barbalho deputado Ratinho eu sei que nós temos aqui muitos concursados de diferentes carreiras diferentes concursos não só do corpo de bombeiros nos assistindo vossa excelência marcou uma reunião na PGE no dia 25 que está divulgando aqui para os grupos está sem som Ratinho na verdade eu não estou com a minha agenda em mãos mas eu pedi uma audiência pública lá sim uma reunião audiência não a reunião desculpa deputado Ratinho aproveitar a ilustre presença faço questão que vossa excelência participe mas é aí que está deputado Ratinho aproveitar a presença aqui do doutor Fernando Barbalho que a gente precisa aqui eu tenho tentado dar o andamento a essa comissão sem que a gente utilize não estou falando que vossa excelência está fazendo isso não tá Ratinho mas que é sem que a gente utilize como palanque eleitoral todos nós somos deputados estaduais todos imbuídos dessa pauta e aí eu deixo muito claro aqui que independente das visões ideológicas o nosso convívio é absolutamente harmonioso um exemplo claro disso é o deputado Serafine que talvez seja o deputado que eu mais tenha embates severos no plenário da Assembleia assim como o deputado Eliomar também de uma vertente ideológica totalmente distinta da minha mas que a gente tem agido aqui em prol da defesa do concurso público dos servidores públicos então é importante que em primeiro lugar a gente está criticando o corpo de bombeiros pela evasividade das respostas e pela falta de pragmatismo a gente precisa partir para uma reunião com a PGE com algumas informações já novas a gente já avançou com o COC com o pessoal das questões de história tivemos presentes lá fomos muito bem recebidos pelo doutor Rodrigo pelo subprocurador pelo doutor Bruno pelo subprocurador e pelo doutor Fernando tratamos as comissões levaram muitos documentos que foram objetos de estudo né doutor Fernando durante alguns dias veio uma resposta por parte da PGE e que agora o posicionamento do doutor Fernando foi prontamente aberto em resposta a uma solicitação minha em função eu não sei se você sabia dessa informação Ratinho desse incidente de assunção de competência do Tribunal de Justiça que pode ser uma luz no fim do túnel uma mudança de entendimento que o doutor Fernando já está já disse aqui que recebeu orientação expressa do doutor Bruno e também já está atuando nesse sentido um ofício que saiu aqui do meu gabinete nesse sentido uma provocação a PGE já se colocou aqui de portas abertas para retomar o debate então claro que será fundamental fazer esse debate com vossa excelência presente mas que a gente possa alinhar as estratégias para não sacrificar nem mesmo as comissões para que se desgastem indo ao Ministério Público ou indo a PGE criando expectativas desnecessárias porque agora nós temos efetivamente um novo motivo de reunião que é justamente esse incidente de assunção de competência que pode mudar aí esse entendimento da PGE e eu tenho certeza que o doutor Fernando que fez um concurso muito difícil que é o concurso da PGE tão almejado na carreira jurídica assim como de delegado de polícia que a doutora Marta Rocha se submeteu foi aprovado e chegou ao ápice da carreira de comandar a força a corporação eu tenho certeza que a PGE estará de portas abertas a gente então uma honra estar do teu lado Ratinho vamos junto nessa missão agora junto a PGE presidente admiro muito vossa excelência inclusive lhe encontrei aqui na entrada da Alerj semana passada que estava agendado uma reunião com o Ministério Público e vossa excelência disse que não pôde ir que em ocasião disse que estaria muito bem representado o COC por minha pessoa na porta da Alerj e eu quero dizer que aqui eu não estou fazendo de palanque eleitoral porque a eleição é só ano que vem apenas eu quero ajudar essas pessoas que estão batendo de porta em porta e muitos parlamentares estão virando as costas para essas pessoas e não sei se vossa excelência sabe mas já tem um parecer aproximadamente de ser desembargadores favoráveis e muitos já tem processos lá em Brasília transitados e julgados e já ingressaram nas fileiras da Polícia Militar então eu quero levar essas demandas esses novos fatos para a PGE que talvez eles não saibam e a comissão que eu recebi aqui em meu gabinete falaram que não teve resposta ainda por parte da PGE por isso eu em forma de querer ajudá-los marquei essa reunião com o procurador e não só com o procurador mas também com o presidente do TJ que já tem data marcada eu gostaria muito que vossa excelência e os demais deputados se debruçasse e pudesse ir comigo e com essa comissão até esses órgãos perfeito o que vossa excelência se refere deputado Ratinho é justamente esse incidente de assunção de competência do dia 14 agora segunda-feira por parte do Tribunal de Justiça haja vista que há decisões seis decisões favoráveis aos concursados relacionados à questão de história e nove questões contrárias à divergência entre as câmaras cíveis e justamente esse dispositivo jurídico que existe na normativa jurídica é justamente o incidente de assunção de competência o qual o Tribunal de Justiça vai uniformizar o entendimento das câmaras cíveis e pode servir de argumento de elemento para a convicção da PGE e possa dar uma segurança jurídica lembrando muitos já falaram aqui que de fato o governador Cláudio Castro tem sido muito sensível à questão dos concursos está botando o dedo na ferida enfrentando com coragem e chamando agora a polícia militar chamou 400 novos policiais e sem esse chamamento dessa semana é fruto do seu trabalho do meu trabalho e sobretudo da coragem do governador Cláudio Castro da decisão do governador Cláudio Castro nós não teríamos a possibilidade de estarmos discutindo as questões de história porque ainda haveria alguns concursados aguardando então vamos juntos tanto no tribunal quanto na PGE e tenho certeza que traremos ali um resultado efetivo para essas pessoas que estão aguardando assim como os concursos do corpo de bombeiros aqui vou passar a palavra para terminar deputado Eleomar gostaria de fazer uso da palavra ainda deputado Eleomar vou passar a palavra para o coronel Polito pedindo desculpas mais uma vez por uma eventual rudeza na forma de falar eu não desejo me sinto satisfeito presidente obrigado Eleomar estamos juntos obrigado deputado Eleomar a minha rudeza e a minha insatisfação assim como todos os deputados aqui presentes e os representantes dos concursos não é com vossa excelência um bombeiro exemplar oficial do corpo de bombeiros que trabalhou conosco ativamente por ocasião da CPI com o brilhantismo de sempre mas sobretudo a nossa insatisfação é com a maneira indelicada com a descortesia e com a evasividade na resposta por parte do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro e também com a ausência do seu comandante do coronel Leandro Monteiro chefe da corporação secretário de estado e que teve algo mais importante a fazer em realengo do que discutir a vida da própria corporação e de milhares de pessoas aqui o meu repúdio ao comportamento do secretário de estado inclusive num gesto de descortesia e na contramão do que tem sido a conduta do governador Cláudio Castro sempre atento às questões inerentes aos concursos públicos e que já determinou que todas as carreiras façam uma análise dos concursos que ainda estão em aberto porque ele valoriza o servidor público então a exemplo do que tem acontecido e as queixas não são só de concurso mas na vida na rotina no dia a dia de cada servidor militar como por exemplo a decisão ao meu ver estapafúrdia de proibir que os servidores militares possam estacionar os carros nas unidades do corpo de bombeiros trazendo num mínimo detalhe que eu trago a baila aqui mas trazendo desconforto pro servidor militar então é muito grave esse tipo de comportamento a forma com que tá tratando a forma com que tá conduzindo o certame vossa excelência ficou numa situação de fato delicada mas saiu muito bem com a disciplina com sempre a bonomia então agradeço então agradeço desde já a sua sua presença sua participação você não tem mais compromissos hoje sim é o que eu queria é afirmar o que vossa excelência já colocou aqui que é o compromisso do governador em fazer essas convocações é compromisso que o nosso comandante vai cumprir interiormente e é assim a gente se compromete a responder até mais rápido do que esse prazo que a comissão estipulou para que nós dessemos a resposta então só que nós já estamos há duas horas mais de duas horas e meia aqui na nossa reunião são muitas questões a serem respondidas então assim a boa parte do governo eu solicito que esse intervento e as questões sejam colocadas de forma exata para que a gente responda uma a uma além do apanhado que vossa excelência já citou em relação ao que está em aberto mas uma a uma as questões que precisam ser respondidas com exatidão para que a gente consiga atender de maneira mais completa as expectativas da comissão tá então é reafirmar o compromisso convocar essas pessoas que tem que tem condição de ser convocada o mais rápido possível e também no prazo mais rápido possível responder a essas questões para que a comissão faça o seu trabalho da melhor maneira possível então assim que receber que nós possamos receber todas as questões de forma pormenorizada responderemos pormenorizadamente além do apanhado que vossa excelência já solicitou em relação aos que ainda se encontram em aberto agradeço mais uma vez e é sempre um prazer poder contribuir aqui com a nossa casa elegante muito obrigado coronel Polito deputada Marta Rocha quer fazer alguma consideração ainda não obrigada só fazer uma observação coronel Polito que é óbvio que o deputado Rodrigo Amorim vai zelar para responder para encaminhar esse detalhamento imediatamente mas não é possível assim essa tramitação é a partir do recebimento contar mais dez dias que aí nós poderemos sair do período do período poderemos entrar em recesso então só para pedir esse cuidado por favor obrigada e muito bom revê-lo obrigada doutor Fernando Barbaghi um abraço muito fraterno a todos esses bravos combatentes na certeza que nós estamos aqui à disposição para esse bom combate está bem? Deputada Marta Rocha vou hoje ainda me comprometo a protocolar hoje no Corpo de Bombeiros Militar para que passe a contar o prazo a partir de amanhã e tenho convicção do que foi dito pelo Coronel Polito agradeço a presença de todos dos bravos e futuros bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro ao querido e competente procurador do estado doutor Fernando ao meu amigo competente bombeiro militar Coronel Bombeiro Militar Coronel Polito companheiro de muitas lutas aí ao meu amigo meu irmão deputado Ratinho deputado Eliomar deputada Marta Rocha quero antes de terminarmos propor aqui alguns uma reflexão um minuto de silêncio em homenagem aos policiais militares brutalmente executados no estado do Rio de Janeiro nessa madrugada nessa noite o cabo Velder e o soldado Belchior estavam trabalhando tiveram suas armas roubadas no bairro da posse toda a nossa solidariedade a polícia militar do estado do Rio de Janeiro as famílias dos policiais e a toda a corporação então antes do encerramento pedir um minuto de silêncio em homenagem aos nossos policiais militares e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado a todos. É sua filha, Evandro? É sim, senhor. Dá tchau. Com as palavras finais da sua filha, qual o nome dela, Evandro? Valentina. Valentina, que terá muito orgulho de ver o pai na corporação, vestido a farda do nosso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu me despeço de todos, com um grande beijo a todos, um grande carinho, a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj, a todas as comissões, dizer que a comissão de servidores e o mandato de alguns deputados nessa casa está voltado à resolução desses casos. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputado Ratinho, deputado Eliomar, deputado Serafine, deputado Valdeque, debruçado sobre esse tema. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima audiência, que a princípio está marcada para o dia 30 de junho. Muito obrigado, obrigado à TV Alerj, obrigado a todos os presentes. Está encerrado a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.